Boa noite, amados filhos do Todo-Poderoso, do Majestoso, do Glorioso. Honra, louvores, adoração ao nosso único e eterno Deus. Salmo 119, versículo 105, a palavra diz assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que significa nós dizermos isso? Que você está sendo iluminado pelo Senhor. Quando você está lendo a palavra de Deus, Ele vai te levando pelo caminho que Ele quer. Pelo caminho mais fácil, menos briga, menos briga, menos confusões, menos intrigas, menos lutas, menos provas. Mas o Todo-Poderoso sabe onde te colocar, Ele sabe onde te levar. Por isso Ele faz, o salmista nos diz assim, Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Significa que se você está em densas trevas, no seu caminhar, Ele vai fazer, vai iluminar o seu caminho, vai te levar para um caminho muito mais simples do que você possa pensar que você está vivendo numa vida difícil. Mas no caso, o que vai acontecendo? Você pensa em estar em briga, estar em confusão, mas o Todo-Poderoso vai lançar um caminho para você iluminado. Um caminho sem tropeços. Você pode encontrar essas pedras no caminho, mas você vai encontrar as pedras, você vai levando elas para você lá na frente possa construir uma casa, uma grande mansão, que é a tua vitória. Em nome de Jesus, creia, o Todo-Poderoso está agindo em teu favor e o teu milagre está chegando. Em nome de Jesus, uma boa noite. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.